Olha, o Jardim Botânico está em erupção com a borda-vulcão da Dom Cecílio Pizza Delivery e você vai conhecer tudo isso agora. Dá uma olhada! É uma novidade irresistível para você, inclusive eu estou com o cardápio aqui na mão e eles têm outro diferencial muito legal, que é o aplicativo. Você baixa o aplicativo, tem todos os sabores das pizzas e você recebe na sua casa, principalmente você que mora aqui na região do Jardim Botânico, Zona Sul de Ribeirão Preto, nos condomínios, peça, você não vai se arrepender, a família, a galerinha da casa vai com certeza adorar. E detalhes, são sabores exclusivos também que eles trabalham, por exemplo, tem uma dica muito legal para você que é a gaúcha alemã, a moda da casa e esta semana eles prepararam uma promoção muito legal para você que está vendo a mais aí. Você pediu a sua pizza de mussarela, marguerita, calabresa ou frango catupiry, você vai ganhar de presente a borda-vulcão aqui da Dom Cecílio Pizza Delivery. Por isso ligue agora, peça sua e não perca essa grande oportunidade, você vai se encantar e vai se apaixonar. Aliás, o Jardim Botânico está em erupção e você vai adorar essa novidade. E aí, Raja Móveis, que tem mais de 25 anos de tradição em Ribeirão Preto e toda a região, traz para você móveis com muito conforto, muita qualidade e supera cada vez mais as expectativas nas novidades, nos estilos. E eu quero começar mostrando para você essa linda sala de jantar que você encontra por aqui. Tem a sala de estar maravilhosa, a sala de TV, olha aí que bacana, móveis para dormitório, living e também varanda gourmet. Tudo com estilo e conforto para valorizar ainda mais o seu ambiente. Aqui na rua Tomaz Nogueira Gaia, 1504-3623-6577. Irá já móveis, especialistas em decorar sonhos. Você gosta de se cuidar? É claro, né? Então congele o tempo e revigora a sua beleza aqui na Premier Cosméticos do Mar Morto, onde você encontra uma linha completa de dermocosméticos para pele feminina e masculina. Isso mesmo, a gente tem alternativa natural Botox, tem o Ageless Venom, que é um produto fantástico, que chegou recentemente no Brasil, que faz o lifting, estimula a produção de elastina, colágeno. Além de ter a lama do Mar Morto e um kit das unhas, que para quem tem alergia de esmalte é fantástico. Vai parar de tirar cutículo, enfim, a unha fica perfeita. E olha, sua mãe vai adorar ganhar presentes daqui. Eu tenho certeza, se você ainda não conhece, venha para cá, aqui no Shopping Guatemi, Premier Cosméticos do Mar Morto. Esse lugar vai te impressionar. Vem! Gente, olha só quanta tecnologia num lustre. Esse aqui, o Double Face de cristal, LED e com controle remoto. E não custa caro não, né Geraldo? Não custa caro, inacreditável. Apenas R$ 849. E tem também outras opções, olha esse pendente cristal Moon. A partir de R$ 349. Lustre Silk Cristal, barato demais. Super barato, R$ 129,90 apenas, a partir. E olha que lindo, pendente 3 madeira, gente, é incrível. Apenas R$ 799. Você não deve perder a oportunidade. E tem os refletores de LED muito baratos. Baratíssimo, 10 watts a R$ 34,90. E essa é imperdível, 50 watts na promoção a R$ 89,90. E continuam as promoções aqui das lâmpadas também. Lâmpada A60 e LED, a partir de R$ 7,90 não perca a oportunidade. Então corre pra cá, Elétrica Brasília, Rua Ceará, 1185, barato de verdade. É só aqui na Elétrica Brasília. Vem pra cá. A Mais Imóveis já vai começar. E se você está procurando imóvel na planta, imóvel que já está ficando pronto em construção, você vai encontrar no nosso programa. Agora vem aqui, se você está procurando imóvel pronto pra alugar ou pra morar, também você vai encontrar. E não é só residencial não, comercial, terrenos, casa em condomínio, tudo isso a partir de agora. A Mais Imóveis está no ar. Seja bem-vindo. A casa, terreno ou apartamento dos seus sonhos, você encontra aqui. A Mais Imóveis. Isso eu chamo de oportunidade no mercado de imóveis de Ribeirão Preto. Imagina aí a sua loja na Avenida Itatiaia, esquina com o Arcão de Salgado. Aproveitando essa fachada ampla, maravilhosa, e esse amplo estacionamento também pra receber muito bem os seus clientes. Fechou! É hora de você realmente assinar o contrato e aproveitar. O aluguel é muito em conta, você vai com certeza fazer um excelente negócio. Ligue agora e não perca a oportunidade. Quer conhecer as salas? Dá uma olhada só nas imagens que a gente tem pra te mostrar. Ela mede 50 metros quadrados e você tem também o piso mezanino com 30 metros quadrados pra utilizar como apoio de estoque ou mesmo pra colocar aí o seu escritório. E qualquer tipo de comércio você pode instalar aqui, tá bom? Vale a pena. A fachada é em blindex, você tem também o acionamento da porta eletrônica em aço pra dar mais segurança e tranquilidade pra você e pra sua loja. Venha hoje mesmo, fale diretamente, o telefone é o 3625 2056, faça uma visita no local, a Avenida Itatiaia, esquina aqui com a Marconde Salgado. É bom negócio e você vai aproveitar com certeza. As obras estão a todo vapor, máquinas trabalhando e esse mês de maio você vai ter uma super oportunidade, porque é mês de feirão e a 3BS Construtora vai facilitar ainda mais pra você comprar o seu apartamento aqui no Granville Terrace. Pra saber das condições e já se antecipar as condições do feirão, ligue agora ou fale pelo WhatsApp, tá aqui no rodapé do vídeo e não perca. pra você morar num 3 dormitórios na zona sul de Ribeirão Preto, são 3 suítes com lazer completo. Aproveite a condição que a 3BS Construtora tem pra você, saiba agora ligando e entrando em contato. Fica ao lado da ABB, aqui é acesso fácil pela Avenida Portugal, Granville Terrace da 3BS Construtora, esperando por você em condições super especiais. Total qualidade de vida é o que você encontra no Residencial Alto da Boa Vista. Gente, tem bosque, tem lago pra pescar, tem pista de caminhada, condomínio barato, portaria 24 horas e facilidade total de negociação com a construtora pagando, né Fabiano? E isso mesmo, hoje o lote de 275 metros quadrados tá 96 mil reais, financiado direto com a construtora, sem passar pelo banco. E gente, é pertinho de Ribeirão Preto, apenas 8 minutos. E isso, aqui na rodovia Anhanguera, quilômetro 293, venha fazer uma visita, nós estamos todos os dias das 9 da manhã às 6 da tarde. Telefone? 2133-6300. Venha conferir esse projeto incrível. É o Amais Imóveis, direto aqui do plantão de vendas do Duifratelli Residência da 3BS Construtora. O apartamento tá pronto pra você morar, tá esperando o quê? Use seu FGTS, o plano Minha Casa Minha Vida e aproveite as facilidades na entrada. Fale hoje mesmo com o corretor que está de plantão te aguardando aqui no Duifratelli Residência. Você vai com certeza morar com muito conforto no dois dormitórios, com lazer, piscina e portaria 24 horas e vaga de garagem. Conheça hoje mesmo o decorado, tá fantástico. Anota o telefone 3101-3902, diretamente com os corretores da 3BS Construtora. E faça o melhor negócio do ano no Duifratelli Residência. Vem aproveitar! Você tá procurando kitnet ou apartamento de um dormitório, mas quer morar bem, com qualidade de vida e espaço também? Então você tem aqui essa excelente opção. Edifício Roberto Jacó, apenas duas quadras da Avenida Independência, na área central de Ribeirão Preto. Prédio novinho, gente. Já entregue com armários, tem sacada, tem elevador, é um luxo mesmo. Então escolha sua unidade e mude o mais rápido possível. Agende uma visita pelo telefone 3625-2056 e o endereço é aqui na General Osório, 1242. Quero falar agora com você que tá buscando um ponto comercial pra locação. Olha só que salão maravilhoso e detalhe, fica aqui no Jardim Botânico, na de Gasper e Consone, Zona Sul de Ribeirão Preto, excelente pra você que tem um comércio e quer montar aqui o seu comércio na área de alimentação ou mesmo a sua loja que precisa de um amplo showroom ou o seu escritório muito bem instalado. Venha conhecer! 170 metros quadrados com dois pisos, pé direito duplo, estacionamento em frente, já tem placa de identificação pra você colocar a sua logomarca e fácil acesso. Quase esquina aqui com a Vladimir Meirelles. Anota o endereço, Avenida Carlos Eduardo de Gasper e Consone, 988. Está disponível para locação e você vai entrar em contato agora pelo telefone. Anota aí, é WhatsApp também, tá? É 991299546. Não perca essa grande oportunidade que o Mais Imóveis traz pra você agora. A Mais Imóveis. Olha só que área de lazer fantástica que o Residencial Alto do Castelo oferece pra você e pra sua família. Olha, imagina você aqui aproveitando tudo isso, nesse clima maravilhoso, nesse ambiente gostoso, um residencial fechado com total infraestrutura e total segurança pra você com portaria 24 horas. Olha a novidade! Acesso agora pela Celso Charuri, pra você que não gosta de pegar a rodovia. E vamos aproveitar porque são as últimas unidades, lotes a partir de 360 metros quadrados, num preço incrível e numa condição bem especial que você vai falar diretamente com a construtora Pereira Alvim. Venha, faça uma visita no próprio local, todos os dias à sua disposição, aqui no Alto do Castelo. Anota aí o telefone também, 0800 942 5151, ou faça uma visita no Espaço de Negócios da Pereira Alvim, na Avenida João Fiuza 2777. Bons ventos esperam por você aqui no Residencial Alto do Castelo. Ah, como é bom morar num imóvel novinho, né gente? Pois é assim que está aqui o edifício Raquel Jacó esperando por você. Prédio novo, novo, primeira locação e já entregue com armários, elevador, tem vaga de garagem. Realmente é um luxo de apartamento para você que quer morar ou estudar aqui na área central de Ribeirão Preto e olha a localização, apenas duas quadras da Avenida Independência. Então não perca mais tempo, ligue já e agende uma visita 3625 2056 e o endereço é aqui na General Osório 1264. Venha conhecer! E a Martinelli traz para você agora uma ótima opção de investimento no Vila Boim Center, olha que bacana. Imagina o local onde é possível se hospedar ou residir com todo o serviço de hotelaria. São 132 unidades ao todo na torre, com 23 pavimentos, sendo dois subsolos de garagem, mall com lojas e serviços e um centro de convenções. Aqui você tem duas opções de imóveis, com um ou dois dormitórios, banheiro social, sala, dois ambientes, cozinha, área de serviço e olha a sacada gourmet, coisa linda, não é mesmo? Lazer, tem piscina com vista panorâmica, sauna, academia e home cinema. Com certeza você vai aproveitar com muito conforto e toda a segurança que você merece com os amigos e com toda a família. Ah, e tem um espaço gourmet também. A localização é excelente. Fica próximo à FAAP e ao Ribeirão Shopping. Ligue agora mesmo na Martinelli 3965 4242 e confira as opções para venda e locação. Ou então vá pessoalmente na Martinelli, na Costabile Romano 2635 e conheça você também. Aproveite esse ótimo investimento aqui no Vila Boim Center. E a partir de agora a Martinelli apresenta para você o sobrado dos seus sonhos. Pois é, este lindo sobrado aqui no condomínio Bela Città. São 395 metros quadrados de área construída, 4 suítes com armários, sendo uma master com closet e varanda. Sala 3 ambientes com pé direito duplo, alto, lavabo, sala íntima, cozinha planejada, dispensa, área de serviço e esse lindo espaço gourmet com churrasqueiro sobrado. Ele é todo climatizado. Agora a piscina, vamos falar da piscina gente, aquecida com cascato. Olha que linda, ducha, jardim maravilhoso, aquecedor solar e um projeto inovador de iluminação e LED. São 4 vagas de garagem, sendo 2 cobertas. Enfim, um fino acabamento e alto padrão para você morar muito bem. Excelente localização próxima ao novo shopping. E o condomínio, ele tem um lazer completo para você. Então ligue agora mesmo na Martinelli 3965 4242 ou pessoalmente na Costabile Romano 2635. E agende uma visita neste lindo sobrado no condomínio Bela Città. E a gente começa da área mais divertida da casa, que é a área de lazer. Olha só que conforto para você curtir uns momentos de lazer com a sua família. Venha conhecer o sobrado aqui no condomínio Paineiras. Ele mede 320 metros de área construída com 4 dormitórios, rico em armários, sendo 2 suítes, sala 3 ambientes, também com escritório, lavabo, copa, cozinha e área de serviços planejados. Dispensa, dependência de empregada, um espaço gourmet fantástico com churrasqueira elétrica, piscina aquecida, ar-condicionado, aquecedor solar para economizar energia, 4 vagas de garagem sendo duas cobertas e fino acabamento alto padrão. Fica próximo ao novo shopping aqui no condomínio Paineiras. E para mais informações, venha tomar um café na Martinelli, Avenida Costabile Romano 2635 ou Ligue 3965 4242. Esse sobrado no condomínio Paineiras aguarda por você e sua família. Vem fazer um ótimo negócio. Você já conhece o Alphaville, condomínio de alto padrão, excelente localização e é daqui que eu falo hoje para te apresentar essa casa férrea maravilhosa com 265 metros quadrados, 4, gente, 4 suítes amplas, sala também enorme, 3 ambientes, bem iluminada, bem arejada, a cozinha também grande para você fazer vários pratos diferentes. Tem jardim, tem quintal, área de lazer completa, churrasqueira, piscina, tem aquecedor solar, 4 vagas na garagem. Isso tudo sem falar da área completa de lazer aqui do condomínio. Então não perca mais tempo. Aqui você vai viver com excelente localização, uma área verde muito ampla pelo condomínio, privacidade e segurança. Então ligue já na Martinelli 3965 4242 ou entre no site imóveismartinelli.com.br e saiba mais detalhes desse imóvel aqui, excelente para você morar. Quer morar pertinho da Fiúza? Isso mesmo, apenas um quarteirão dela num apartamento super luxuoso? Então esse é o lugar. Olha só o que a Martinelli te apresenta hoje. Esse apartamento de 195 metros de área útil, 3 suítes, quartos amplos, muitos, mas muitos armários em todos os cômodos, cozinha planejada e ampla, sala também enorme com 3 ambientes, escritório e olha só essa varanda gourmet que luxo. Fechada com vidro blindex, tem chopeira, tem balcão frigorífico. Isso sem falar em toda a beleza e luxo do apartamento. São 3 vagas de estacionamento coberto. É um show mesmo, gente. Localização excelente, eu já disse. Pertinho da Fiúza, então agende um horário na Martinelli e venha conhecer esse luxuoso apartamento. Não esqueça, o telefone é 3965 4242. Venha, conheça e se surpreenda. A casa, terreno ou apartamento dos seus sonhos, você encontra aqui, a Mais Imóveis. Nós aqui do Amais queremos mais interação com você que está assistindo o nosso programa. Por isso temos o WhatsApp, para você entrar em contato a qualquer hora, falar com a gente quando você quiser, tirar sua dúvida, sua informação e a sua sugestão também é sempre bem-vinda. Então anota aí e fale com a gente pelo WhatsApp do Amais. Anota, é 99101-1677. Te espero no WhatsApp do Amais. Corra para lá. Eu estou aqui com a Bel na Santa Emília Volkswagen e você vem correndo aproveitar e conhecer a linha 2018 do UP. Está aqui no Showroom te esperando. Isso mesmo, a Santa Emília Volkswagen já recebeu todos os modelos do UP modelo 2018. Nós recebemos também, junto à montadora, linha de crédito diferenciada para este carro. Venha fazer o test drive que com certeza a sua negociação é segura aqui na Santa Emília. E pensa que acabou, tem muito mais, né Bel? Claro que sim, carros com desconto de até 5 mil reais. E mais, a Santa Emília Volkswagen tem um grande estoque de veículos zero quilômetros à pronta entrega. Essa é a hora, vem correndo aproveitar. Aqui na Santa Emília Volkswagen. Pasquini, hoje a gente tem preços incríveis de carros para todos os rostos e necessidades, né? Olha só, esse Ford Infusil 2012 completa apenas R$ 39.900. Espinha LTZ automática, 7 lugares, apenas R$ 43.900. E os utilitários? Strava Gabini Sintes, 2016, apenas R$ 34.900. E tem mais, a Maroc Gabini Duplas S, 2014, 14 a diesel, apenas R$ 68.900. Tudo isso e muito mais aqui na Santa Emília Volkswagen, da Rotatória também, no Anel Viário Contorno Sul, no final da Fiuza e em Sertãozinho, aproveite. Mês das Mães tem promoção de verdade aqui na Rede Recapets. E olha só que bacana, você que precisa trocar o pneu do Civic, o Corolla, no aro 16, quanto, João? R$ 295. Lembrando que o pneu é o Budir. E olha só que bacana, pneu para Hilux no aro 16, quanto, João? R$ 599. E pneu para Tuxo no aro 16, a partir de? R$ 480. E lembrando que ainda você encontra todo o serviço de suspensão, freios e a troca de óleo, sempre em uma Rede Recapets próxima a você. Procure a Rede Recapets com você, aonde você for. Hoje aqui na Via Brasil a gente fala de carro bom e barato e também de solidariedade. Vamos começar pelas ofertas, né Karina? Isso aí, Gol 1.0 completo 2015, R$ 28.900. New Fiesta automático 2017, R$ 52.900. E olha só que legal, esse carro foi doado para a campanha que ajuda as crianças com AME. É isso aí, vai ser vendido por R$ 25.000. E aproveite, ajude você também. Isso aí, José Cesario Monteiro, R$ 385,00 em frente ao NIP. Especial mês das mães das concessionárias Rio da Rio. Já pensou em dar um carro zero para sua mãe de presente? É o sonho de muita gente, né Lucas? É isso aí, toda a linha HB20 com bônus de até R$ 5.000,00 para você presentear a sua mãe, hein? HB20 Comfort por apenas R$ 40.900,00 e um super bônus. E venha também conhecer o Creta, esse carro incrível, exclusividade das concessionárias Hyundai New. É isso aí, Creta, você só encontra aqui, a partir de R$ 72.990,00. Duas lojas em Ribeirão Preto, hein? É isso aí, aqui na Maris Vesos Condês 403, na Avenida Castelo Branco 1500, em Araraquara, na Pá de José de Anchieta e em Franca, na Avenida Champanhar. Então aproveite, corre para cá. Essa aqui é a sala de espera da Avanti Car, um ateliê de estética automotiva, onde eles vão cuidar do seu carro. Quais serviços são oferecidos aqui, Luiz Roberto? A Avanti Car está há 10 anos no mercado, com os melhores produtos. A Avanti Car hoje faz no seu veículo a higienização interna, hidratação do couro, cristalização de pintura, espelhamento e o grande top do momento, a vitrificação de pintura com 3 anos de garantia. Venha nos conhecer. Experimente você também aqui na Leão 13, número 555, vem pra cá. E a Agri Show terminou, porém as condições continuam pra lá de especiais aqui na Fiat Alpina. Não é, Evandro? É, CNPJ Produtor Rural, as condições da Agri Show ainda estão valendo aqui na Fiat Alpina. Leve pra casa a Fiat Toro Freedom 1.8 modelo 2017 a partir de R$ 68,990. Tem também a Fiat Toro 2.4 a partir de R$ 79,990 e não para por aí. Agora vou mostrar pro pessoal de casa esse utilitário. Com certeza, você vai levar pra casa a estrada Work 1.4, modelo 2017 a partir de R$ 37,490. Show de bola mesmo, falta você ligar o telefone, Evandro? 3995-8900. Ou pessoalmente aqui na Castelo Branco, ao lado do novo shopping. Aproveite e venha conhecer a Fiat Toro e a estrada com condições especiais. E agora eu tô com a Vanessa aqui no Posto Fórmula e a gente quer te convidar pra terça do pão de queijo. A partir de quanto? R$ 1,89. Aproveita pra saborear e tem muito mais pra você. Tá precisando trocar o óleo do carro? Olha só, o óleo Helix da Shell. O litro a partir de R$ 19,99. Lavagem completa pro seu carro com aquele acabamento diferenciado. Autosserviço você vai encontrar aqui. E o combustível Shell de primeiríssima qualidade e pagamento facilitado pras empresas. É só ligar o telefone. 3877-0294. Aqui na Francisco Junqueira? 3030. Posto Fórmula, vem correndo aproveitar. Agora eu quero falar com você aí que tá procurando uma caminhonete pra comprar. Então vem na semana da AgriShow aqui na Ortovel aproveitar. Porque a condição tá imperdível, né Rogério? É isso mesmo Alex. Você que tá vendo uma caminhonete, pensou em comprar uma, você não pode deixar de vir aqui na Ortovel ver a Ranja. As condições pra AgriShow, as caminhonetes 4x4, diesel, o melhor pacote de série com condições imperdíveis pra feira. É realmente impedível e você, CNPJ, produtor rural e pessoa física, pode aproveitar. É pra todo mundo. Tem que ligar agora. Telefone. 2101-7100. Ortovel, Franca, Ribeirão e Sertãozinho esperando por você. Aproveita. E agora o meu papo é com você da cidade de Franca e toda a região. Tá vendo essa avenida? Eu estou aqui na Champanhar 2339, na Santa Emília Toyota. E o Vitinho vai passar pra gente condições especiais no Etio Zero Kilômetro, né Vitinho? Entrada mais parcelas a partir de R$ 4,99. Muito bem, tem condição bacana pra Hilux também? Hilux com descontos especiais pra produtor rural. E toda a linha Corolla 2018 pra você fazer um test drive, não é mesmo? Venha fazer o test drive, conhecer o Corolla 2018, eu tenho certeza que vai fechar negócio. Com certeza vai dar um bom negócio. Ligue agora mesmo, 2104-3000 ou pessoalmente na Avenida Champanhar 2339. E não esqueça, Franca, Ribeirão Preto, toda a região, o melhor negócio é na Santa Emília Toyota. Sabe aquele cheirinho de carro novo maravilhoso? Pois é, esses semi-novos aqui também tem esse perfume, viu? Eles estão em perfeitas condições e preços incríveis. Aqui na Santa Emília Toyota eu começo te mostrando essa Ranger. Olha que linda, 2013-14, apenas R$ 66.500. Inacreditável, né gente? E essa Santa Fé, que carrão. 2015-16, R$ 149.500, só isso. E a Range Rover Evoque, um carro aí lindo, sonho de consumo de muita gente. 2013-14, R$ 146.900. Venha pra cá, eu tenho certeza que você vai se impressionar. Rodovia Prefeito Antônio Duarte Nogueira, número 3.415. O telefone, não esquece, hein? 21-32-21-32. Gente, hoje o Claudio tá animado pra te dar desconto, fazer a promoção e te atender muito bem aqui no Original Pneus, que atende os segurados e não segurados da Porto Seguro, né Claudio? É isso mesmo, Marisa. Vamos começar falando então da promoção do Aro 13. Isso, da marca do Lop, 169,90. Aro 14 tá quanto? 1,98,90. Pneu Aro 15, Claudio? 2,39,90. Agora promoção mesmo, Aro 16, hein? Imperdível, 2,49,90. E tem baterias também, se você tá precisando trocar a bateria do seu carro, não perca tempo pra ir pra cá. Isso, da marca Moura, a partir de 310 reais. Original Pneus aqui na Avenida Saudade? 742. Qualidade e confiança é na? Original Pneus. Então vem. Vem. Olha, o Jardim Botânico tá em erupção com a borda vulcão da Dom Cecílio Pizza Delivery. E você vai conhecer tudo isso agora. Dá uma olhada. É uma novidade irresistível pra você. Inclusive eu tô com o cardápio aqui na mão e eles têm outro diferencial muito legal, que é o aplicativo. Você baixa o aplicativo, tem todos os sabores das pizzas e você recebe aí na sua casa. Principalmente você que mora aqui na região do Jardim Botânico, Zona Sul de Ribeirão Preto, nos condomínios. Peça, você não vai se arrepender. A família, a galerinha da casa vai com certeza adorar. E detalhes, são sabores exclusivos também que eles trabalham. Por exemplo, tem uma dica muito legal pra você, que é a gaúcha, a alemã, a moda da casa. E esta semana eles prepararam uma promoção muito legal pra você que tá vendo a mais aí. Você pediu a sua pizza de mussarela, marguerita, calabresa ou frango catupiry, você vai ganhar de presente a Borda Vulcão, aqui da Dom Cecílio Pizza Delivery. Por isso, ligue agora, peça sua e não perca essa grande oportunidade. Você vai se encantar e vai se apaixonar. Aliás, o Jardim Botânico está em erupção e você vai adorar essa novidade. E aí, Raja Móveis, que tem mais de 25 anos de tradição. O Ribeirão Preto em toda a região traz pra você móveis com muito conforto, muita qualidade e supera cada vez mais as expectativas nas novidades, nos estilos. E eu quero começar mostrando pra você essa linda sala de jantar que você encontra por aqui. Tem a sala de estar maravilhosa, a sala de TV. Olha aí que bacana, móveis pra dormitório, living e também varanda gourmet. Tudo com estilo e conforto pra valorizar ainda mais o seu ambiente. Aqui na rua Tomás Nogueira Gaia, 1504-3623-6577. Irajá Móveis, especialistas em decorar sonhos. Você gosta de se cuidar? É claro, né? Então congele o tempo e revigora a sua beleza aqui na Premier Cosméticos do Mar Morto. Onde você encontra uma linha completa de dermocosméticos pra pele feminina e masculina. Isso mesmo, a gente tem a alternativa natural Botox, tem o Ageless Venom, que é um produto fantástico. Chegou recentemente no Brasil, que faz o lifting, estimula a produção de elastina, colágeno. Além de ter a lama do Mar Morto e um kit das unhas, que pra quem tem alergia de esmalte é fantástico. Vai parar de tirar cutículo, enfim, a unha fica perfeita. E olha, sua mãe vai adorar ganhar presentes daqui, eu tenho certeza. Se você ainda não conhece, venha pra cá, aqui no Shopping Guatemi, Premier Cosméticos do Mar Morto. Esse lugar vai te impressionar. Vem! Gente, olha só quanta tecnologia num lustre. Esse aqui, o Double Face de cristal LED e com controle remoto. E não custa caro não, né, Geraldo? Não custa caro, inacreditável. Apenas R$ 849. E tem também outras opções, olha esse pendente cristal Moon. A partir de R$ 349. Lustre Silk Cristal, barato demais. Super barato, R$ 129,90 apenas, a partir. E olha que lindo, pendente Trimadeira, gente, é incrível. Apenas R$ 799, você não deve perder a oportunidade. E tem os refletores de LED muito baratos. Baratíssimo, 10 watts a R$ 34,90. E essa aí, perdido, 50 watts da promoção a R$ 89,90. E continuam as promoções aqui das lâmpadas também. Lâmpada A60 em LED, a partir de R$ 7,90 não perca a oportunidade. Então corre pra cá, Elétrica Brasília, Rua Ceará, 1185, barato de verdade. É só aqui na Elétrica Brasília. Vem pra cá.